No momento que você não tem essa clareza aí contigo de o que é um projeto, quais são as sequências de etapa que você tem que cumprir num projeto, você está saindo da linha, você está saindo do eixo para ter um projeto de áudio, vídeo e automação perfeito. Hoje é na prática as quatro características do projeto perfeito. Um projeto é um projeto, são múltiplas pequenas etapas que vão sendo quebradas de acordo com o seu processo interno para a execução. É um caminho a ser seguido. Um projeto não é uma ideia, não é uma lista de material. No momento que você não tem essa clareza aí contigo de o que é um projeto, quais são as sequências de etapa que você tem que cumprir num projeto, você está saindo da linha, você está saindo do eixo para ter um projeto de áudio, vídeo e automação perfeito. O que é um projeto perfeito? Vamos analisar o seguinte. O que tem em comum aquelas empresas, as super empresas de áudio e vídeo que são premiadas nas revistas que atuam, aqueles projetos babilônicos, faraônicos, que a gente sempre pensa cara, um dia eu quero poder fazer um, um dia eu quero poder projetar um assim, um dia eu quero atender um cliente como esse. Por que eu não arrumo clientes que estejam dispostos a gastar um projeto como esse? Quando eu comecei a me questionar se eu era capaz de fazer um projeto como esse, é porque eu já sabia que eu poderia pegar um projeto desse para executar e eu não faria feio. Você só consegue executar um projeto dessa envergadura quando você já tem uma maturidade do mercado, as tuas ações já falam mais que as tuas palavras também, você já é consistente, você já tem referência, você já tem portfólio, você já virou especialista realmente naquele determinado assunto, você já sabe o problema, o diagnóstico, só porque as pessoas te ligam e te perguntam, você já virou referência, você percebe que os teus amigos à tua volta, os arquitetos, os engenheiros, os projetistas, eles já estão ligando para ti para querer saber uma opinião, para poder pedir um orçamento. É nesse momento que você vai estar apto para fazer um projeto desses. E um projeto desses completo, um projeto babilônico, um projeto diferenciado, um projeto de capa de revista, ele passa por algumas premissas. Na tua caminhada, você tem que estar atento a desenvolver alguns pontos, que é o que a gente está começando a falar aqui nesse vídeo, que são essenciais para te dar clareza na hora que aportar um projeto como esse aí na tua empresa, aí no teu dia a dia. Essa semana, um cliente exigente, a gente já fez um escritório para ele 100% automatizado, com 60 circuitos dimerizados, um cliente grande mesmo, com múltiplos touchscreens, algo que ficou animal mesmo, foi inclusive premiado como referência para escritório mesmo, de tamanho e arquitetura, etc. E lá a gente instalou todo um sistema complexo e tudo mais, mas isso só para contextualizar, mas esse cliente é super exigente, inteligente, muito inteligente, inclusive daqueles que você está conversando aqui sobre um conceito num dia, fala para ele sobre determinada coisa, no outro dia ele já vem para a reunião sabendo mais do que tu, ele te liga já dando aula sobre o assunto, porque ele passou lá a noite estudando especificamente sobre aquele assunto. E vamos lá, o que aconteceu essa semana? Ele está se mudando, está indo para um apartamento, cobertura, e ele mesmo vai tocar essa obra. A gente já tinha aquele projeto, já estava lá arquivado, sabia que nós íamos ativar ele a partir desse ano, ele me liga essa semana e fala, Chico, me passa os orçamentos daquela caixa de som que a gente já falou ano passado, para eu já saber aqui qual o tamanho do buraco que eu tenho que fazer aqui na obra, porque o eletricista chegou aqui, ele vai começar a trabalhar. Eu fiquei ouvindo aquilo, imagina que um cara ali que já é esperto, já montou toda a dinâmica da obra na cabeça dele, ficou falando tudo como funcionava na cabeça dele. E eu ouvi, fiquei ouvindo ele falar e tal, e no final eu simplesmente falei exatamente nessas palavras. Olha, fulano, eu não concordo com o formato, eu não concordo com esses passos. A gente precisa, eu preciso. E aí, urgentemente, vê que fase você está na obra, desenhar o projeto, levantar os equipamentos, eu te apresento, você valida, a gente faz executivo, projeto executivo, faz uma lista de material, uma lista de material definitiva, e daí sim, a gente executa o teu projeto. Ah, mas quanto tempo isso vai levar, não sei o quê, porque o eletricista está chegando aí na obra. Cara, eu estou indo aí agora, por dois motivos também eu consegui ir ali agora. Cara, esse cliente é na esquina, casualmente a cobertura que ele comprou é na esquina do nosso escritório, e também por saber que é um cliente que preza um bom atendimento, é um cliente que preza a qualidade da prestação de serviço, é um cliente diferenciado também, que traz um valor agregado também nos produtos, e tudo isso mais. Eu falei assim, não, eu estou aqui no escritório, você está indo à porta? Estou, ah, porque o eletricista vai chegar agora, final do dia, não sei o quê, não sei o quê lá. Não, eu estou indo aí. Cara, dito e feito. Eu cheguei no apartamento dele, as paredes levantadas, nenhum fio passado, basicamente o apartamento ainda estava da mesma forma, e simplesmente ele estava do jeito dele, nem é culpa dele, mas botando o pé pelas mãos. Eu só sei que ele estava botando o pé pelas mãos, porque eu tenho clareza de todo o método que nós usamos lá na Audio Prime, e esse método é criado, é quebrado em múltiplos mini processos. Você precisa ser o guia de um projeto. Um projeto, ele não é um plano, não é uma ideia, só essa ideia de comprar a caixa de som, porque o eletricista está chegando na obra, e eu quero ter o produto na mão, para saber qual cabo passar, tende a dar problema, vai dar problema, principalmente quando nós já estamos falando em projetos, em sistemas um pouco mais complexos. Você está pulando uma etapa, achando que está fazendo certo, achando que não quer perder o cliente, você está dando um passo a mais, só que nesse momento, é o teu trabalho, explicar para o cliente que não é assim que a banda toca, não é assim que funciona. A gente não está falando aqui em atrasar o projeto do cliente em uma, duas semanas, 20 dias, porque você tem o teu processo interno, porque tem que desenhar, não, mas pelo menos é parar, desenhar o projeto, levantar os requisitos, aprovar com o cliente, fazer um executivo, mesmo que nessa pressa toda precise ser a toque de caixa, precisa ser às vezes um executivo rabiscado naquele primeiro momento, porque você está fazendo aquilo ali tudo em um ou dois dias, fazendo fora do horário para atender o teu cliente, mas ele já validou, você já tem uma melhor clareza de uma lista de material, você também já consegue com a lista de material passar uma noção para o cliente do todo, do custo do projeto, porque uma das piores coisas que tem para acontecer é aquele cliente que você chega na casa dele e fala assim, não, vamos lá, vamos passando fio, não, não, vamos lá, daqui a pouco a gente já chega, corta a caixa de som no tamanho X e Y, não, não, vai lá, vai lá, pode fazer, pode fazer, e a obra vai andando, vai andando, vai andando, o cara está fazendo tudo, tu é o meu melhor amigo do cara, e aí de repente você manda um orçamento para ele e ele te liga de volta e fala assim, você está maluco, esse valor é impossível de pagar, eu não pensava em fazer isso, e aí você fala, não, mas espera um pouquinho, mas não era isso que você queria, você me falou, sempre que queria um home theater, queria um sistema de som na tua churrasqueira, e eu fui projetando, a sua obra foi acontecendo, há muito tempo atrás eu já fiz dessa forma, e o cliente ele fica tão chateado contigo a ponto que às vezes você não consegue contornar, e quando vê você perde a obra, isso me relembra, inclusive, uma outra história, vou contar aqui de forma bem breve, mas de um prédio, um prédio, um prédio, nessa época, eu estava trabalhando como, eu já trabalhava com áudio e vídeo, eu estava trabalhando como estagiário de uma empresa de automação, isso, pois, fazem realmente, pelo menos uns 12 ou 13 anos, e eu lembro que essa empresa que eu estava fazendo esse estágio, ela projetou todo um apartamento com um sistema da Betisino, Betitino, um sistema italiano de automação, onde a grande característica é o sistema muito belo, muito bonito, onde a grande característica eram as caixas 5x2, que é um padrão, acho que é europeu, é, deve ser italiano, é europeu, um padrão 5x2, é, deitado, e todo o prédio foi projetado dessa forma, e aconteceu exatamente isso, chegou na hora da execução, foi apresentado o orçamento, ia ser animal, a gente ia automatizar todo o prédio, todos os apartamentos e tal, só que o preço desses acabamentos da Betitino, era tão caro, que criou esse efeito reverso, toda aquela ajuda de projeto inicial, acompanhamento de obra, aquilo ali, deu um revés, tão grande, que, os caras não podiam mais, nem nos ver pintado de ouro, e dito e feito, foi isso que aconteceu, a gente foi quase que expurgado da obra, foi bem feio, assim, na época, isso me marcou muito, então, não dar essa clareza, deixar pra resolver depois, é algo que, se você tem um processo claro, na tua cabeça, você não deixa isso acontecer, você não quer correr esse risco, porque também, senão, ninguém te remunera, esse teu trabalho anterior, porque o cliente também, não tem a clareza, de onde que ele vai chegar, do que que ele tem que, também, desembolsar, pra chegar até ali, entende que é por isso, que um projeto, não é um plano, projeto, precisa ter método, precisa de uma receita de bolo, pra isso, e não dá pra fugir, no início, você vai seguir, como um checklist, depois isso vai entrando na tua cabeça, até a ponto que você tem, a clareza suficiente, pra num dia, como esse, do cliente te ligar, querer se atravessar, todo, no teu método, você sabe, o que responder pra ele, porque tem tudo, claro, na tua cabeça, todo o teu método, e todos os processos, então, são quatro coisas, que fazem um projeto, ser perfeito, o primeiro, a confiança, pra tocar esse projeto, pra frente, tudo isso, que a gente falou até agora, serve pra você, ter confiança, pra apresentar o projeto, confiança, pra tocar o projeto, pensa aqui, se você domina o assunto, você ter confiança, pra apresentar, o conhecimento técnico, é importante, você vai ser sempre ouvido, na hora de você dar a opinião, você vai ser consultado, na hora que precisar, de uma opinião, você vai saber, se defender, na hora do equipamento tal, na hora do equipamento tal, você vai saber, discutir, acatar, ou se impor, perante uma sugestão do cliente, perante um desvio de rota, vendedor que gagueja, não vende, não sei se vocês já ouviram, falar essa, principalmente, pelo faro da outra pessoa, de entender, que você não está confiante, naquilo que você está falando, segundo ponto, projeto precisa sair, como planejado, projeto, é uma sequência de tarefa, para execução, se te falta processo, para essa sequência, de tarefas de execução, significa, que você também está perdido, na execução desse processo, e isso vai passar, um ar, de que você não é profissional, como um maestro, você tem que saber, como que a banda toca, se você tem confiança, ou está num processo, de adquirir confiança, que é super normal, fez um projeto, está seguindo, o que está, feito no projeto, a chance, de você, se desviar, daquilo, ela é muito menor, porque você está seguindo, o que está, sendo feito ali, num momento, onde surge, uma mudança de projeto, no momento, onde surge, uma mudança de ideia, você vai conseguir, acatar, ou questionar, e discutir, se tiver, escrito no projeto, se tiver, como planejado, no papel, e se você tiver, a confiança, para aquilo, olha só, você nunca passou, por uma obra, muitas vezes, de parente, que, ah, você não riscou, direito no papel, você não pensou, na ideia, você fez o orçamento, meia boca, você não alinhou, direito as expectativas, você foi fazendo, e falou para, não, vai fazendo aí, que depois, quando eu chegar lá, eu resolvo, não, está tudo certo, a gente é parceiro, e depois, eu vou aí na tua casa, a gente resolve, e tal, cara, eu já fiz isso, tenho certeza, que você aí do outro lado, já deve ter feito isso também, a chance, de dar uma coisa errada, ela é grande, porque, você abriu mão, você teve um excesso, de confiança, muito grande, no processo, você abriu mão, de fazer um projeto, para sair como planejado, chega lá no final, chega na hora H, muitas vezes, alguma coisa, ela sai diferente, do que o planejado, o terceiro passo, de um projeto, de sucesso, ele precisa ser rentável, você tem que ganhar dinheiro, quando puder, porque é isso, que vai te colocar, numa espiral, de crescimento, feito, é isso também, que vai te dar, a vontade, de executar, esse projeto, bem feito, vai cobrir, o eventual prejuízo, se tiver no projeto, e você, claro, precisa se responsabilizar, responsabilizar, por ele, é isso, que vai fazer, você criar alianças, que vão perdurar, no passar do tempo, as pessoas, vão saber, que elas podem contar contigo, se é humilde, para identificar, que errou, que alguma pessoa, da tua equipe errou, você tem que ganhar dinheiro, quando pode, para poder, entrar nessa espiral positiva, e quando der algum problema, você honra, quando der algum problema, você pode bancar, porque você tem, uma certa, um lastro, para isso, cobrar certo, não é também, esfolar o cliente, cobrar certo, é cobrar, o que tem que ser cobrado, gerencia a execução, economiza, segue o processo, segue o método, e vai sobrar mais, você percebe, que o preço, quem define, é o mercado, já ouviu falar, no conceito, da mão invisível, que regulamenta, o mercado, como um todo, que regulamenta, as coisas, que acontecem, basicamente, a mão invisível, ela está trabalhando, para os preços, serem sempre, coerentes, se você faz, três ou quatro, orçamentos, com três ou quatro, concorrentes, você vai perceber, que eventualmente, um concorrente, é muito caro, talvez um concorrente, seja muito barato, geralmente, esses caras, já são descartados, quem está, com um preço, de mercado, um preço, coerente, com o mercado, que normalmente, a maioria, esses, são os que, tem mais propensão, de fechar, uma obra, então a gente, não está falando aqui, de cobrar super caro, e tal, e tal, porque sempre, tem que sobrar, a gente, a gente está falando aqui, de ter os processos, uma metodologia, clara, de economia, de tempo, de menos visita, de obra, de menos retrabalho, justamente, para sobrar mais, porque você, domina todo o processo, porque o mercado, todo, tem um sistema, de precificação, muito parecido, legal, faz sentido, isso para ti, você tem que atender, as expectativas, do cliente, sendo funcional, e estético, esse é o quarto ponto, parou para pensar, o quanto é importante, atender, o que o cliente quer, para que o projeto, seja perfeito, ele fique feliz, e te indique por aí, esse que é o ponto, funcional, pode ser um funcional complexo, funcional, pode ser um funcional simplório, e eu vou dar um exemplo, claro, aconteceu recentemente, final do ano passado, projeto, dois irmãos, duas casas, primeiro, me contratou, quero assim, quero assado, múltiplas zonas, som ambiente, eu quero controlar, isso tudo por, por tablet, ta ta ta, briefing, aquela coisa toda, sistema, de matriciamento, de áudio e vídeo, com controle via celular, uma matriz de áudio, o irmão dele, o irmão dele, mandou uma mensagem, chico, eu quero a mesma coisa, que tu instalou lá no meu irmão, legal, eu fiz o orçamento, fui lá apresentar, já tinha, não lembro, agora, também não vem tanto ao caso, esse momento, não, porque primeiro, realmente, eu fui lá, conversar, entendi, voltei, apresentei o orçamento, basicamente era a mesma coisa, as casas, muito parecidas também, apresentei o orçamento pra ele, veio um áudio de WhatsApp, cumprido, inclusive, que em resumo, pra ele não servia, o tablet, pra ele não servia, o atendimento, o controle via tablet, ele queria, algo manual, porque manual, nunca dá problema, manual, ele pode sempre ir lá, e ele não se importa de levantar, ir lá e mexer no volume, então a solução foi a mesma, só que uma foi, um pouco mais complexa, com sistema de controle, via o do multi-room, com controle via tablet, e o outro foi com sistema de controle, com o multi-room também, via botão de volume, com controle rotativo, isso é ser funcional, um outro exemplo aqui, um pouco mais clássico, é aquele talvez de, vender pra idoso, não vou nem dizer vender pra idoso, mas você já não teve também, um cliente, também um pouco mais avesso, a tecnologia, como é que você vai colocar, talvez, um sistema na casa, de um cliente desses, com múltiplos controles remotos, sem ter ali, o auxílio da automação, botar um receiver, o controle de TV a cabo, tem às vezes um controle, sei lá, da televisão, TV a cabo, televisão, o cara não dá, o cara ele vai deixar de usar, o teu sistema de som, você tem noção, quantos clientes depois de um ano, eu encontrei na rua, e perguntei, isso no meu processo de aprendizagem, sei lá, dez anos atrás, eu encontrava na rua, e perguntava, e aí, como é que tá o som lá, ah, Chico, ah, tudo bem, que bom te ver, mas não, a gente nem tá usando, porque ninguém consegue se entender, com aqueles controles remotos, eu já tive cliente, que já parou com uma, você precisa ver, ou sei lá, já parou, cliente amigo, que já fiz, três, quatro casas, quatro casas pra eles, mais dos filhos, cliente até hoje, por isso que também chegou assim, nesse nível também, já chegou lá na empresa, só descarregou, receiver e caixa de som, cara, dá uma soundbar, porque, olha, isso aqui não dá, não é pra mim, plá, 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 porque assim, porque assado, porque é meu pai que usa, meu pai tem muita dificuldade, e lá na nossa casa de praia, cara, não deu certo, home, tá aqui. Isso é aprendizado, isso é leitura do cliente, isso é atender as expectativas, atender o que o cliente realmente quer, é aí que você, é aí também que você começa a ser visto como uma pessoa, empática, uma pessoa, um projetista, que quer realmente, que aquilo mude, a vida, a rotina, o dia a dia da pessoa, e pode ter certeza, que ela vai lembrar disso, toda vez que ela ligar o teu sistema de som, o sistema de som, imagina só, não faz sentido nenhum, você instalar um sistema de home, ou de som ambiente, na casa, a pessoa não tá usando, e talvez quando ela vai fazer um churrasquinho, pro amigo, ela traz um, sei lá, uma caixinha portátil da JBL, não faz sentido nenhum, e pode acreditar, isso acontece, a gente atende múltiplos clientes, atendidos por outras empresas, que na prática, chega lá, é um ninho de rato, e ninguém se entende, e você tem que oferecer solução, de acordo com a peculiaridade, de cada cliente, isso tudo, na prática, de quem tá na rua, fazendo atendimento, é muito relevante, pra um projeto, de áudio, vídeo, automação, de sucesso, confiança, pra apresentar o projeto, se defender, dominar, todo aquele processo, dominar, toda a metodologia, de acordo, com o tamanho, com os braços, que você tem na sua empresa, o projeto precisa sair do papel, como planejado, se tiver, no meio do processo, alguma alteração, você precisa estar preparado, pra acatar, ou pra discutir, essa mudança, e fazer a atualização, o projeto precisa ser rentável, pra você entrar num ciclo, num ciclo, virtuoso, e também pra você se responsabilizar, se eventualmente acontecer, algum prejuízo na obra, por qualquer motivo que o seja, e você precisa atender, as expectativas do cliente, no sentido funcional, e no sentido estético, nós não falamos aqui, sobre o sentido estético, agora eu percebi aqui, relendo aqui o tópico, pra me relembrar, sentido estético, adianta um apartamento, totalmente clean, integrado, minimalista, com uma solução, de caixa de som torre, só porque você acha, e sabe, que torre é melhor, do que caixa de embutir, esses pontos, podem ser mostrados, pro cliente, esses pontos, devem ser levantados, principalmente, dentro lá, do briefing, dentro das sugestões, de ideia, mas ao mesmo tempo, na hora de projetar, na hora de botar uma proposta, na hora de botar a solução no papel, o conceito estético, também tem que ser levado em conta, conceito estético, está também, em determinar, um tamanho de subwoofer, alinhado, com o tamanho do móvel, é dominar o processo, para dizer, olha, pelo que eu estou vendo aqui, no teu, no teu projeto, aqui, nesses teus projetos, de vista frontal, do teu home theater, estou vendo, que a gente deveria, decidir já, o teu subwoofer, porque ele vai, interferir um pouco, nesse teu layout, olha, teu subwoofer, ele não está cabendo, aqui na tua, na tua, na frente, na tua TV, quem sabe, nós devêssemos pensar, numa solução, do teu subwoofer, atrás do sofá, do lado do sofá, ou em outro lugar, isso é alinhar, e atender as expectativas, do cliente, no lado estético, também, isso vai para o projeto, você domina o processo, sabe que ainda é possível, de acordo com a etapa, da obra que você está, e pode passar, aquele cabo, para um determinado lugar, você já sabe, que tem que passar, o cabo de sub, separado, com o cabo de elétrica, o bom, é que todos eles, estejam, com o mesmo referencial, de fase, para a gente, não ter, diferença de potencial, entre equipamentos, e outras, todas premissas, inerentes, a se ter, confiança, no projeto, para poder ir alinhando, o lado funcional, o estético, as características, e peculiaridades, do teu cliente, o nosso serviço, como prestador, de serviço, é deixar o cliente feliz, é deixar o cliente satisfeito, então, esses são os pontos, que, no fim das contas, o que vai aparecer, na cabeça do cliente, você deu menos, dor de cabeça, para ele, resolveu, tudo que ele queria, ele te contratou, para não se incomodar, e ele ainda, está feliz, no final do processo, e vai te indicar, para outros, amigos dele, pode ter certeza, que sim, e pode ter certeza, que ele vai se incomodar, na obra dele, com outras disciplinas, que não seja com a sua, e ele vai falar, no almoço dele, de família, ou ele vai te dar, esse feedback, como eu já recebi, esse feedback, algumas, múltiplas vezes, inclusive, de que ele se incomodou, muito com aquilo, se incomodou muito com a pedra, se incomodou muito com o móvel, se incomodou, muito com, sei lá, as cortinas, mas pelo menos, o áudio e vídeo, ele não se incomodou, pelo menos a automação, ele não se incomodou, entende como isso é valioso, para quem está aqui, correndo uma maratona, para quem não é oportunista, para quem quer ter, 15 anos de empresa, para quem vai ter, 30 anos de empresa, o jogo todo, é de longo prazo, legal? Esse assunto, fez sentido aí, para você? Sempre gosto, dessas perguntas avaliativas, no final, porque eu quero, que você escreva, aqui embaixo, se isso está fazendo, sentido ou não, se é assim, que funciona para ti, ou não, se essa é uma dificuldade, pertinente, a você ou não, que outra dificuldade, você vê que acontece aí, e que eu posso te ajudar, com um pouco da minha experiência, como lojista, projetista, no atendimento do cliente, a intenção aqui, é te ajudar, é levar você, para o próximo nível, é contar um pouco, do que eu passei, nos meus últimos 15 anos, isso vai fazer, com que você economize tempo, você entre mais preparado, no mercado de trabalho, evolua, vai ser capaz de ter lucro, vai ser capaz de entrar, numa espiral positiva, mais rápida, eu vou ficar por aqui, eu acho que eu matei, todos os assuntos, a gente tem, meu Instagram, estou começando, a pegar um pouco de prática, de compartilhar, mais e cada vez mais, um pouco do que rola, aqui por trás, na Audio Prime, e eu quero te ver lá, eu vou abrir, caixinha de perguntas, manda a sua dúvida lá, do que você quer ver aqui, se tiver alguma coisa, mais pessoal, que não caiba, colocar aqui, pode colocar lá, a gente se vê, no próximo vídeo, eu espero que você tenha, verdadeiramente gostado, se gostou, dá um like, se inscreve no canal, se não gostou, pode dar até um, um para baixo ali, porque daí eu sei, que esse assunto, não foi tão bom, e a gente vai falando, mais do que é bom, menos do que, é tão bom, fechou, é isso, até mais, um abraço, e tchau.